Fala, impressionador! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de SQL no canal Hashtag Programação. Eu sou o Marcos e hoje eu vou te ensinar como importar um arquivo CSV para dentro do MySQL Workbench. O vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então já começa deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para sempre ser lembrado de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana. Conteúdo de Python, SQL, JavaScript, HTML, licença de dados, enfim, muita coisa que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então é isso e vamos começar. Antes de iniciar, eu quero te lembrar que aqui na descrição do vídeo você encontra informações sobre o nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. No primeiro link, se você quiser saber mais sobre o nosso treinamento, como é que você pode aprender desde o básico até o avançado, a dominar a linguagem SQL, como você pode trabalhar com os principais sistemas de banco de dados, MySQL, SQL Server, Postgre, Oracle, modelagem de dados, enfim. Dá uma olhada nesse primeiro link da descrição que eu tenho certeza que você vai gostar. Já no segundo link da descrição eu vou deixar de presente um minicurso básico gratuito de SQL para você que é iniciante e quer dar os primeiros passos aí na linguagem, saber a importância de aprender SQL, o segundo link aqui da descrição vai te ajudar nisso também. Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa importação do arquivo CSV para dentro do MySQL, o Workbench que eu estou utilizando nessa aula. Primeiramente, quero mostrar aqui para você o arquivo CSV que eu vou importar lá para o MySQL. Nós vamos importar esse arquivo dados, é um arquivo CSV, que tem as seguintes informações. Informações de RH, nome de funcionários, data da contratação, o cargo desses funcionários e o salário. Cada uma dessas colunas vai ter uma informação que tem um tipo de dado específico, pode ser um dado que vai ser um número, um texto, uma data. O importante é sempre garantir que as colunas tenham o mesmo tipo de dado. Então se eu tenho uma coluna de salário que eu espero números ali dentro, então garanta que eu sempre vou ter números, eu nunca vou ter textos. Eu digo isso porque no Excel é comum a gente misturar as informações, então eu posso numa mesma coluna, colocar um número, um texto, uma data, porque o Excel me permite isso. Mas quando eu for jogar lá para dentro do SQL, eu vou ter um problema, porque no SQL eu preciso respeitar os tipos de dados em cada coluna, então é importante você garantir aqui que esses tipos de dados estão corretos. Então vamos lá, vamos voltar aqui e agora eu vou importar aquela tabela CSV aqui para o MySQL. Primeiro, eu preciso de um banco de dados onde eu vou inserir aquela tabela. E para começar, eu tenho aqui alguns bancos de dados, mas eu vou criar um novo para essa aula, que eu vou chamar de aula. Então, Create Database Aula. Vou executar esse código, vou clicar aqui em esquemas no lado esquerdo aqui da tela, eu vou atualizar, ele já apareceu ali para mim. Agora eu vou usar esse banco de dados, garantir que ele vai estar selecionado. Repara que o banco de dados aula agora vai ficar em negrito, quer dizer que ele está habilitado. E aqui em Tables, eu vou inserir aquela tabela CSV. Então vamos lá, botão direito em Tables e vou vir nessa opção aqui, Table Data Import Wizard. Cliquei aqui, ele vai me mostrar essa janela de importação. Vou clicar aqui em Browse. Vou identificar o arquivo CSV que eu quero importar, o arquivo dados. Vou abrir, Next. Aqui, ele tem a opção de usar uma tabela existente ou criar uma nova. E aqui o banco de dados eu posso selecionar, no caso vai ser aula e a tabela vai se chamar dados. E vou marcar essa opção aqui, Drop Table If Exists. Ou seja, se eu já tiver uma tabela chamada dados, simplesmente exclua essa tabela porque eu vou criar uma nova em cima dela. Vou clicar em Next e aqui ele vai reconhecer os tipos de dados. Aqui, funcionário, contratação, cargo, salário. Então repara que aqui, funcionário reconheceu como texto, contratação como texto, cargo como texto, salário como número inteiro. E aí, aqui, a gente tem a opção de escolher ou alterar o dado que ele reconheceu. Se a gente for reparar aqui, a contratação está reconhecida como texto, na verdade é uma data. Mas o que eu vou fazer é te mostrar como você altera o tipo de dados diretamente por um comando SQL, que vai ser o mais adequado. Então, você pode deixar da forma como ele reconheceu aqui, só garanta que o tipo de dados lá no seu arquivo CSV esteja correto. Então, vou clicar aqui em Next, vou clicar em Next novamente. Ele vai fazer a leitura do meu arquivo CSV, das linhas que eu tenho na tabela. E assim que ele finalizar, ele vai me dizer ali quantas linhas foram importadas. Então, está lá, finalizou, Next, 1602, Finish, perfeito. Então, está lá, já importamos a nossa tabela. Vou vir aqui nesse botão de atualizar, cliquei aqui, ele já me mostrou a minha tabela dados. Eu posso fazer um Select nessa tabela. Então, Select, asterisco, from a tabela dados. Selecionei, executei, e aí está lá, funcionário, contratação, analista, nome do cargo, e também o salário. Agora, eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer para alterar esse tipo de dado de contratação, já que ele não é um texto. Se eu vier aqui na minha tabela dados, ele vai me mostrar aqui nas informações que o funcionário foi reconhecido como texto, contratação como texto, cargo como texto, salário como inteiro. Só que eu não quero isso, eu não quero que contratação seja do tipo texto. Como é que eu posso fazer para alterar isso daqui? Eu vou usar um comando, que é o alter table, e eu quero alterar a minha tabela dados, modificando, ou seja, modify, a coluna contratação para que ela seja do tipo date. Então, eu vou selecionar esse código, vou executar, ele fez lá a execução para mim, posso selecionar novamente essa minha tabela. Aparentemente, não vai mudar nada, mas eu atualizando aqui os meus esquemas no botão do lado esquerdo, aqui em dados, agora a contratação aparece como dates. E aí agora eu vou conseguir usar com tranquilidade funções de datas em cima daquela data de contratação. Caso você tenha obtido um erro na hora de importar uma coluna de datas para dentro do SQL, garanta que lá no seu arquivo CSV a data está no formato inglês. Primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. Então, dá uma olhada lá, faz essa correção, esse ajuste, e aí você tenta importar novamente o que vai funcionar. Depois você utiliza esse comando aqui para alterar o tipo de dados. Alter table, dados, o nome da tabela, modify, o nome da coluna, e o tipo de dado que você quer modificar. Então é isso, com isso nós importamos um arquivo CSV para dentro do MySQL, você pode usar isso aqui sempre que você precisar, você tem uma tabela em um Excel, em um CSV, você joga para dentro do MySQL para você poder fazer o tratamento desses dados ali dentro. Então é isso, espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado, e se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação, para sempre ser avisado de todos os vídeos que saem por aqui. Então é isso, ótimos estudos, e a gente se vê em uma próxima aula. Tchau, tchau.